Esse projeto foi muito especial para mim, porque foi o quarto que eu projetei para minha sobrinha. A cortina que eu escolhi nesse projeto foi um rolô blackout branco com guias laterais, por dois motivos. Primeiro, porque eu realmente queria um blackout total, e essas guias me permitem isso. E segundo, que eu queria esse aspecto clean, porque eu acho que um quarto infantil a gente precisa também pensar na limpeza. Tem várias crianças que têm alergia, e as mães sabem do que eu estou falando, e a gente se preocupa muito. Então, eu acho que a facilidade de limpeza desse material foi um ponto decisivo para a minha escolha no projeto. As cortinas da Colômbia foram executadas em parceria com a Destaque, assim como toda a parte de vidros e espelhos desse apartamento. Legenda Adriana Zanotto